E aí, meu bichinho, tu hoje tá com sorte, hein? Porque hoje eu vou deixar tu cutucar o oi cego. É, cutucar o oi cego é pra ver se volta a enxergar, é? É. Depois que meu bichinho dá uma cutucada, aí ele enxerga rapidão. E dá uns pinotes, aí volta a enxergar, é? Volta. Meu Deus. Volta. E por que que ele ficou cego? Meu bichinho, eu acho assim, eu acho que tá cego porque tem um oi só. Entendeu? Sim, porque tem um oi só, né? É, eu vou pedir pra meu bichinho, vou deixar meu bichinho dar uma cutucada lá pra ver se... Se me ora. Isso, se o oi... Eu já sei. Volta a enxergar. Volta, eu já sei por que que ele é cego, porque ele pisca demais. É? É, ele pisca. Aí meu bichinho cutuca? Cutuca, eu vou cutucar bem com jeitinho, né? É. É. Quando desentupir, aí eu acho que ele... Ele vai enxergar muita coisa na frente dele, viu? É, né? Vai. Meu Deus. Agora eu vou cutucar com... Eu vou cutucar com a coisa que também é cego. Vai enxergar também. Agora, depois que as duas coisas, os dois olhos cegam enxergar, é meu bichinho. Ah! Meu bichinho, meu bichinho. É. Vai acontecer um milagre. Ô! Né? Os dois vão voltar a enxergar. Imagina só, depois que os dois se enxergar. Menino, que briga vai ser, hein? Meu Deus. Não, eu vou fazer as paz. Né? É.